Olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje, eu tô olhando aqui pra baixo pra não pisar na patinha do Thor, tá? Thor, fergueteiro, manda, ó, lambejos pra vocês. Gente, hoje eu trouxe mais uma receitinha sem carne pra vocês. Não sou eu que vou fazer, não. É o Leandro que vai pra cozinha com vocês pra fazer essa maravilha de macarrão integral com canicama e cogumelos. Uma delícia, uma receita diferente. Se você nunca experimentou, faça e experimente, você vai amar. Sem falar que o macarrão integral faz muito bem, tem muitos benefícios pra nossa saúde, tem muita fibra. O canicama também, gente, é peixe. Peixe faz bem pra saúde. Coma, tá? Antes da gente ir lá pra cozinha, já vai deixando seu like, vai curtindo, ó, passou a capula daqui da mesa em cima do armário. Tá lá em cima, ó. Não tem uma gravação sem eles, né, gente? Mas é isso daí. Pra gente que ama animais, vale a pena. Então, como eu tava dizendo, ative o seu sininho para receber a notificação de vários e novos vídeos, tá? E visite nosso canal religioso também chamado Meu Deus e Meu Tudo. Lá você encontra vídeos de orações todos os dias, terços, novenas e muito mais. Tem até filmes antigos religiosos, tá? Venha conferir. E agora, bora lá pra cozinha com o Leandro. Bom, pessoal, pra nossa receita de hoje nós vamos precisar de 200 gramas de canicama, 4 dentes de alho, 100 gramas de cogumelo champignon, 100 gramas de azeitona, 100 gramas de tomate confite, sal a gosto, algumas folhas de manjericão, pimenta do reino a gosto, azeite de oliva extra virgem, macarrão integral, aproximadamente 200 gramas. Eu estou aqui com um pacote de 500 gramas. Eu vou pegar pouco menos da metade do pacote e vou pôr pra cozinhar na água que já está fervendo, como de costume, até ficar no ponto al dente. Bom, pessoal, meu macarrão já está no fogo, já está cozinhando, enquanto isso nós vamos picar todos os ingredientes. Estou aqui com o alho. Fazer a mesma coisa com o champignon, só que eu vou cortar apenas ao meio. Tomate e cereja é a mesma coisa, eu só vou dividir ao meio. Fazer isso em todos os tomates. Bom, o próximo passo é cortar o kamikama. Pode cortar em rodelas ou em fatias, como eu estou fazendo. Agora em uma panela nós vamos fritar o alho. Vou pôr um pouco de azeite aqui na minha panela. E vamos adicionar o alho. E vamos adicionar o alho. Bom, pessoal, depois de alguns minutos no fogo, a gente já pode adicionar a pimenta e também o sal. E por último, vamos adicionar as folhas de manjericão, que já estão picadas. Agora aqui na panela mesmo, a gente vai adicionar o nosso macarrão, que já está cozido. Vamos adicionar aos poucos. Vamos pôr mais um pouco de azeite por cima. É isso daí, pessoal. Está pronto o nosso macarrão. Agora é só servir à vontade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí